Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Gerante e dessa vez para falar a respeito de um artigo de Allan Kardec na verdade para falar de um texto que se encontra no livro Viagem Espírita de 1862 um texto no qual ele vai responder o questionamento a respeito da prática exterior de cultos religiosos na sessão espírita e esse texto é importantíssimo porque na resposta que Allan Kardec vai dar a respeito do uso de práticas exteriores ele vai exatamente demonstrar por que as questões religiosas relativas aos dogmas de cada religião não podem ser objeto de discussão no espaço espírita e o mesmo entendimento se aplica o porquê não podemos nos valer do espaço espírita para debater questões de ordem política esse impedimento é o que justifica a proibição que se encontra no artigo 1º do regimento da Sociedade Paris e Institutos Espíritas e é justamente por isso que nós vamos ler agora que Allan Kardec vai recomendar que estes assuntos de ordem pessoal as controvérsias religiosas e as controvérsias políticas sejam proibidas nos espaços espíritas sejam vetadas nas sessões, nas reuniões que se ocupem do espiritismo e o texto que nós vamos ler hoje trata-se das instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas questões propostas é o item 11 sobre o uso de práticas exteriores de cultos nos grupos então Allan Kardec inicia o texto falando frequentes vezes tem-me sido indagado se é útil começar as sessões com preces e atos exteriores de culto religioso a resposta não é apenas minha mas também dos espíritos que trataram desse assunto é sem dúvida não apenas útil porém necessário rogar através de uma invocação especial por uma espécie de prece o concurso dos espíritos essa prática predispõe ao recolhimento condição especial a toda reunião séria o mesmo não se dá quanto as práticas exteriores de culto através das quais certos grupos creem dever a abrir suas sessões e que tem mais de um inconveniente apesar da boa intenção com que são sugeridas então de início Allan Kardec aqui faz uma distinção entre a necessidade da prece dentro dos estudos espíritas compreende-se qual a utilidade qual a necessidade da prece os efeitos que a prece produz então há toda uma razão de ser baseada nos fatos que nos predispõe ao exercício da prece não se trata de uma necessidade mística a partir daí Allan Kardec faz a distinção em relação à necessidade de práticas exteriores relativas a um culto e como nós podemos ler era algo que alguns grupos resolveram implementar continua Allan Kardec tudo nas reuniões espíritas deve se passar religiosamente aí ele vai explicar o que é o religiosamente isto é, com gravidade, respeito e recolhimento mas é preciso não esquecer que o espiritismo se dirige a todos os cultos e agora, na explicação que Allan Kardec vai dar vai ficar claro por que o espiritismo não é uma religião por que o espiritismo não pode ser considerado mais uma religião que é o que ele já começa a explicar agora nessa frase que eu li mas é preciso não esquecer que o espiritismo se dirige a todos os cultos por consequente, olha só ele não deve adotar as formalidades de nenhum culto em particular por que? isso é uma questão muito simples se o espiritismo se dirige a todos não pode dar preferência a nenhuma prática qualquer tipo de distinção entre todas as práticas religiosas seria dar uma preferência destacar de todas alguma que julgaríamos aí melhor de alguma maneira e não se trata disso seus inimigos já foram muito longe tentando apresentá-lo como uma seita nova buscando um pretexto para combatê-lo e nós podemos ver na revista espírita o quanto o espiritismo era taxado de uma nova religião uma nova seita o que Allan Kardec sempre respondeu demonstrando exatamente o contrário e muitas das razões que Allan Kardec levanta para demonstrar o contrário são algumas que estão aqui nesse texto que estamos lendo e aí Kardec continua é preciso, pois, não fortalecer a sua opinião a opinião de que o espiritismo seria uma nova seita uma nova religião é preciso, pois, não fortalecer a sua opinião pelo emprego de rituais dos quais não deixariam de tirar partido para dizer que as assembleias espíritas são reuniões de protestantes de sismáticos, etc seria uma leve andade de supor que essas fórmulas são de natureza a acomodar certos antagonistas aí agora Kardec vem no ponto principal em relação a essa questão do uso de práticas exteriores nos cultos, nos grupos assim como também na questão relativa a considerarem o espiritismo uma religião olha o que é que ele vai dizer o espiritismo chamando assim os homens de todas as crenças para uni-los sob a bandeira da caridade e da fraternidade habituando-os a se olharem como irmãos qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus não devem belindrar as convicções de ninguém pelo emprego de sinais exteriores de qualquer culto como o objetivo é unir a todos sob a bandeira da caridade e da fraternidade essa bandeira não pode ser rasgada em razão das diferentes maneiras de se adorar a Deus então Allan Kardec vai dar o exemplo aqui a respeito das reuniões que ocorriam ao seu tempo são poucas as reuniões espíritas por menores que sejam os grupos que sobretudo na França não tenham membros ou assistentes pertencentes a diferentes religiões se o espiritismo se colocasse abertamente na área de uma delas afastaria as outras ora como há espíritas em todas assistiríamos a formação de grupos católicos judeus ou protestantes assim perpetuando o antagonismo religioso que o espiritismo tende a abolir isso é muito importante o espiritismo a doutrina espírita a prática espírita tende a abolir o antagonismo religioso a partir do momento que se assume o espiritismo como uma religião então ao invés de abolir esse antagonismo o espiritismo seria uma espécie de concorrente que disputaria com as demais religiões o mesmo espaço e como Allan Kardec deixa claro aqui as seções espíritas continham pessoas de todos os cultos pertencentes às diversas religiões muçulmanos protestantes evangélicos judeus e como ele já deixou claro nesse texto e em outros jamais alguém foi constrangido a abrir mão daquilo que tem preferência por uma questão pessoal e íntima para se tornar espírita abra mão das suas convicções pessoais abra mão dos seus gostos pessoais abra mão daquilo que você julga importante para ser escrita isso jamais foi feito esta é também a razão pela qual deve-se abster nas reuniões então da mesma forma que não se deve assumir uma prática exterior em preferência as demais ele vai dizer esta é também a razão pela qual deve-se abster nas reuniões de discutir dogmas particulares e aqui já adentramos lá no primeiro artigo do regimento da sociedade parisiense de estudos espíritas eram proibidas discussões de controvérsias religiosas e o motivo é justamente esse aqui pela mesma razão deve-se abster nas reuniões de discutir os dogmas particulares o que necessariamente melindraria certas consciências então o espaço espírita que conta com protestantes por exemplo ou muçulmano de repente questões relativas àquela religião são examinadas são discutidas são debatidas os dogmas são expostos então de repente as particularidades daquela religião seriam debatidas e com qual objetivo a não ser criar um constrangimento isso é totalmente desnecessário o espiritismo não tem que se ocupar com as práticas religiosas com os dogmas religiosos não é algo da alçada do espiritismo não é algo com que o espiritismo trabalhe ou busque então a partir do momento que se começa a debater a respeito dos dogmas de uma determinada religião isso pode provocar um melindre isso pode provocar a desunião porque na Assembleia Espírita pode isso aqui não entra na cabeça das pessoas porque assume-se que o espiritismo é uma religião mas veja o que Allan Kardec está dizendo na Assembleia Espírita pode ter um evangélico pode ter um protestante pode ter um muçulmano pode ter um judeu porque para ser espírita para entender o espiritismo para entrar em contato com os espíritos para compreender todas as consequências do moral do espiritismo não é necessário abrir mão daquilo que você julga necessário importante daquilo que você gosta pessoalmente no que diz respeito às suas práticas religiosas aos seus corpos então se o indivíduo gosta de orar de joelhos se o indivíduo gosta de orar de determinada maneira o espiritismo não tem porquê obrigar o indivíduo a abrir mão dessas práticas em razão daquilo que o espiritismo ensina não há nenhuma relação de obrigatoriedade nesse sentido então é muito triste quando nós vemos nas palestras atualmente por exemplo o expositor fazer críticas a determinadas religiões adentrando em aspectos dogmáticos que de uma maneira geral não são objeto de estudo do espiritismo e Allan Kardec vai justamente demonstrar o contrário agora dizendo as questões morais entretanto são de todas as religiões e de todos os países o espiritismo é um terreno neutro sobre o qual todas as opiniões religiosas se podem encontrar e dar-se as mãos olha que o objetivo de unir olha que o objetivo da confraternização em torno das questões morais porque elas são universais porque elas não criam dissensão porque elas não criam divisão elas não criam racha e isto está muito bem explicado lá na introdução do evangelho segundo o espiritismo o evangelho segundo o espiritismo não ataca questões dogmáticas o evangelho segundo o espiritismo não ataca aquilo que é motivo de briga mas aborda exatamente os ensinos morais evangélicos porque eles são universais porque sobre eles não haverá motivo para discórdia porque todos entendemos a necessidade de vivenciar as virtudes cristãs independentemente das religiões amar perdoar fazer o bem ser indulgente ser beneficente ser caridoso isto é o objetivo isto é o que o espiritismo se dedica porque não gera divisão não gera dissenção não gera discórdia e não gera controvérsia pode-se debater a vontade a questão da caridade a questão do perdão e ninguém irá brigar por isso ninguém vai se separar por isso porque um prefere de um jeito porque o outro prefere de outro como geralmente acontece quando se discute questões de ordem dogmática na questão de ordem dogmática uma interpretação de um jeito pode se confrontar com a interpretação de outra e isso daí dá margem para divisões dá margem para desunião em torno das questões morais isso não ocorre e é por isso que Allan Kardec vai justamente demonstrar o porquê do espiritismo se dedicar às questões morais somente é o que ele diz exatamente em seguida ora a desunião poderia nascer da controvérsia a partir do momento que aquilo torna-se um debate controvertido a desunião poderá nascer daí não esqueçais de que a desunião é um dos meios através dos quais os inimigos do espiritismo buscam atacá-lo é com esse fim que eles induzem certos grupos a se ocuparem de questões irritantes ou comprometedoras sob o pretexto astucioso de que não se deve colocar a luz sobre o alqueire não vos deixeis prender nessa armadilha sejam os dirigentes de grupos firmes na recusa de todas as sugestões deste gênero se não quiserem passar por cúmplices dessas maquinações da mesma forma que no artigo primeiro do regimento da sociedade parecia em institutos espíritas eram proibidas as questões de controvérsia religiosa também eram proibidas as questões de controvérsia política pelos mesmos motivos pelas mesmas razões o debate político ele é infinito porque depende do entendimento de cada um das experiências que cada um teve da interpretação que cada um faz da realidade dos interesses que movem determinados grupos então a partir do momento que o tema de controvérsia política se instala no espaço espírita essa discussão só produzirá desunião assim como o debate em torno de controvérsias religiosas em torno dos dogmas particulares de cada crença também se torna um motivo de desunião porque dependem do entendimento de cada um da compreensão que cada um tem e acima de tudo daquilo que cada um prefere na sua intimidade aquilo que diz respeito à consciência de cada um o espiritismo não poderá violar agredir constranger o objetivo do espiritismo não é a desunião é exatamente promover a fraternidade entre os homens apesar das diferenças o espiritismo irá promover essa união e a partir do momento que os espíritas introduzem o debate em torno de questões dogmáticas relativas às religiões ou em torno de preferências pessoais particulares relativas a partidos políticos esse tipo de abordagem é altamente prejudicial ao movimento espírita à prática espírita porque ela vai de encontro ao objetivo principal do espiritismo que é a união nesses últimos tempos o que nós mais temos visto são os espíritas assumindo posicionamento político no espaço espírita o que deve ficar claro a partir dessa leitura e dos demais textos de Allan Kardec é que esse tipo de abordagem vai de encontro ao que Allan Kardec orienta ainda em torno das práticas exteriores Allan Kardec continua o emprego dos aparatos exteriores do culto teria idêntico resultado uma cisão entre os adeptos uns terminariam por achar que não foram devidamente empregados outros pelo contrário que foram empregados em excesso para evitar esse inconveniente tão grave aconselhamos a abstenção de qualquer prece litúrgica sem exceção mesmo da oração dominical por mais bela que seja como para fazer parte de um grupo espírita não se exige que ninguém abjure de sua religião permita-se que cada um a seu bel prazer e mentalmente faça a prece que julgar a propósito o importante é que não haja nada de ostensivo e sobretudo nada de oficial o mesmo se pode dizer com relação ao sinal da cruz ao hábito de se colocar de joelhos etc sem essa linha de conduta neutra não se poderia impedir por exemplo que um muçulmano integrante de um grupo espírita se prosterre e coloque a face contra a terra recitando em voz alta a sua fórmula sacramental o inconveniente não existe quando as preces feitas em intenção de qualquer pessoa são independentes de todo e qualquer culto particular dito tudo isto creio supérfluo salientar o quanto haveria de ridículo em fazer-se toda a assistência repetir em coro uma prece ou fórmula qualquer como alguém afirmou já ter sido visto praticado para encerrar deve ficar bem entendido o que acaba de ser dito não se aplica senão aos grupos e sociedades constituídos de pessoas estranhas umas às outras porém nunca as reuniões íntimas de família nas quais naturalmente cada pessoa é livre de agir como bem entender uma vez que em tal ambiente não se corre o risco de melindrar a ninguém esse último parágrafo ele é muito importante porque a Lune Kardec faz uma distinção muito clara todas essas recomendações e é por isso que ele coloca no artigo primeiro do regimento da sociedade parisiense de estudos espíritas e também no modelo de regimento que ele sugere aos grupos essa questão de se evitar de proibir discussões de controvérsia religiosa e política porque porque no ambiente de uma sociedade nós podemos contar ali com pessoas que são estranhas umas às outras então essas recomendações se aplicam para esse cenário mas não se aplicam para o cenário das reuniões íntimas nas reuniões familiares que como já até foi colocado em outros vídeos aqui no canal e pretendemos explorar isso muito mais a Lune Kardec faz essa distinção muito clara entre as reuniões feitas em casa na intimidade do lar e as reuniões em sociedade as reuniões em grupo Allan Kardec vê as duas como altamente importantes e complementares então essas recomendações para que se evite a questão da prática exterior de um culto isso daí no ambiente doméstico não tem que se evitar porque no ambiente doméstico tudo se passa em família então se o indivíduo é muçulmano e espírita ele poderá orar rezar do jeito que ele bem entender pode ter imagens do jeito que ele bem entender pode tocar as músicas que ele bem gostar não há problema nenhum porque isso diz respeito a liberdade individual no ambiente do lar no ambiente doméstico ninguém deve ser constrangido a fazer de um jeito ou de outro como se o espiritismo obrigasse determinadas práticas como se o espiritismo obrigasse a abrir mão de determinadas práticas reflitamos a respeito do que estamos fazendo o espiritismo partindo inicialmente do entendimento que Allan Kardec apresenta ah mas o palestrante tal falou diferente o palestrante tal disse o contrário segundo o palestrante tal ou o espírito tal disse disse outra coisa mas o médium tal disse outra coisa e aí você se encontra numa verdadeira encruzilhada sem saber o que entender cabe o entendimento aqui de que essa é a abordagem de Allan Kardec nós acabamos de ler o texto dele e o que aqui nós encontramos é aquilo que Allan Kardec pensa na luta em espírito e do movimento espírita caberá aos espíritas acolher a orientação que lhe convier deixando bem claro o que é que concorda com Allan Kardec e o que é que não concorda com Allan Kardec nos dias de hoje nós encontramos diversas opiniões pessoais que buscam prevalecer como doutrina espírita distinguir uma coisa da outra depende muito dos estudos que fazemos daí a importância de compreendermos bem qual era a proposta de Allan Kardec se você gostou curta compartilhe comente aí no vídeo mande o vídeo para os seus amigos pegue o texto eu vou deixar a referência na descrição para que seja feita a leitura para que vocês debatam para que nós discutamos o que é que Allan Kardec tem a nos oferecer em matéria de espiritismo para que ao conhecer esse conteúdo nós saibamos valorizá-lo é isso aí obrigado até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.